Tem pessoas que vão em busca de fama repentina, querem fama, querem dinheiro, querem poder, e acabam se envolvendo com o satanismo. Só que na alta magia, que eu fiz parte, você não bate na porta e diz, eu quero entrar, quero fazer parte, tipo maçonaria, sabe? Maçonaria, você não bate lá, eu quero ser maçom. O maçom vai te convidar para ser maçom. As seitas secretas, elas são discretas. Então, eles não ficam fazendo talarido, ninguém conta os segredos da maçonaria. Não tem um livro, os segredos da maçonaria, né? Mas aí você encontra um monte de livro por aí falando os segredos do satanismo. Você vê, tem uma bíblia, a bíblia satânica, né? A satânica Bible, né? Tem o São Cipriano, que o Lázaro tem lá, né? Que está o fugitivo, né? O Lázaro que diz, acha que ele é satanista, né? Então, ele pegou o livro de São Cipriano, porque nesse livro de São Cipriano, que é assim, epífio, ele chega a ser hilário, ridículo, cômico, né? O tipo de bruxaria que tem lá. Tem bruxaria para você ficar invisível. Então, você lê lá um encantamento e você está invisível, né? Então, se o cara é chapado, porque o cara é psicopata, é louco, né? Ele vê, ele acredita que ele está invisível, né? Então, ele fica mais ousado, né? Então, aquelas paradas ali, assim, porque quando eu era, eu lembro de um molecão, adolescente, camisa de escola, andando lá no centro do Rio, e aí eu via nas bancas, assim, o livro de São Cipriano, os bagulho aqui assim. É, capa preta, capa de prata, São Cipriano. Isso aí é tudo caô, papo de rio? É tudo caô, imagina. Tem o clavículo de Salomão, né? Esse é caô também? É, caô, porque o mais próximo, né? Que podemos dizer assim, de bruxaria, mais próximo, né? Mas, assim, é o verniz, mais próximo, é o Dogmas e Ritos da Alta Magia de Elifas Levi, né? É o mais próximo. Esse cara é brasileiro? Não. Não. Elifas Levi. Elifas Levi, mas não é brasileiro. Tá. Então, é... Porque eu imagino que o bagulho doido mesmo está com os caras. Está com os caras. O que acontece? Na Alta Magia, você tem livros secretos ali, né? Então, você não vai divulgar o segredo para todo mundo. O diabo não é burro, né? Então, ele não vai colocar numa livraria para vender um livro de Alta Magia que ensina a fazer feitiço de verdade. Mas que tipo de feitiço? Ah, depende. Peraí, antes de você contar os feitiços, como que você entrou nisso aí? Pois é, como eu disse, você é chamado para fazer parte. Por que que tu foi chamado, então? Então, eles têm uma série de critérios, né? Então, eles têm critérios cabalísticos, né? Pautado na numerologia cabalística. Eles têm critérios astrológicos, né? Então, eles têm uma série de valores, né? Que eles pontuam, né? Para poder selecionar uma pessoa, né? Então, eles veem que aquela pessoa tem uma probabilidade de ter um potencial para se desenvolver na Alta Magia. É claro, se aquela pessoa não se desenvolve, né? Ele vai ser descartado, né? Você tem o que eles chamam de escola de iniciados, onde você aprende o básico da bruxaria lá, né? Tipo um Harry Potter, assim, né? E aí, um pouquinho. E aí, se eles veem que alguém não está na mesma sinergia ali, cai fora. Mas quem tem potencial vai para frente. E aí, você vai tendo toda uma lavagem cerebral até um dia que você faz, entra num rito de iniciação. Quer dizer, eu fui convidado. Eu vim de uma família muito destruída, né? Minha família não tinha amor, sabe? Então, eu nunca recebia, assim, um abraço do meu pai, dizer, pô, eu te amo, né? Não tinha esse negócio assim, não. Eu era, realmente, pô, você é um maloqueiro, você não vai dar nada na vida, você é ovelha negra, você é marginal, você é bandido. Isso porque eu tinha cabelo comprido, né? E já tinha mal preconceito, né? O meu pai tinha... Você curtia o metal, a música do diabo? Eu curtia o metal, era metaleiro. Mas eu era metaleiro pobre. Eu curto metal, pô. Eu sou do diabo? Não, não. Não. Depende muito do contexto da letra, né? Acho que faz muito do contexto da letra. O metal e a espadinha é mais divina, né? É, mais do bem. O negócio de anjos, tem até várias músicas sobre... É, então... É, mas eu tinha aqueles broxinhos, né? Só que fazia com durepox, né? Que era bem baratinho, né? Caralho. Era bem pobre mesmo, né? E que idade você se iniciou? Você começou no primeiro contato, assim? 17 anos. Quem que foi até tu? Como é que é esse convite? Eu era rato de biblioteca, né? Gostava muito de biblioteca, gostava muito de estudar o ocultismo. Isso já estava dentro de mim. Curtia o ocultismo. Então ia para a biblioteca, o Centro Cultural de São Paulo. Mas o ocultismo, o bagulho de bruxaria ou só... De bruxaria. Sei lá, aliens. Essas paradas. Não, não, não. Bruxaria. É? Bruxaria. Então, assim, o que tinha de acesso, né? Que eu pudesse ter dentro dos livros que eram comercializados, eu procurava ler para entender um pouco aquela dinâmica. Aquilo me fascinava. O culto fascina, né? Porque é uma coisa que você não conhece ainda, que você não descobriu. Então você quer conhecer, né? Então eu queria conhecer mais daquilo. E aquilo começou a mexer comigo. Eu falei, puxa, que legal, né? Porque eu tinha uma série de palavras e adjetivos contra mim que diziam que eu era uma pessoa negativa, fracassada, etc. E tal. E ali eu vi uma oportunidade de ser recebido por um grupo que pensasse diferente. Que não me avaliasse pela minha aparência, mas pelo que eu tivesse por dentro, né? Era assim que eu estava buscando. Mas eu tentei, né? Aí eu mandei uma carta até para a Church Satan, para a igreja de Satan, lá nos Estados Unidos. Na época era carta, tá? Não era e-mail. Carta mesmo, física. Carta mesmo. E para descobrir o endereço, eu tive que lá no consulado dos Estados Unidos, pesquisar na biblioteca deles em microficha, né? Ver a lista telefônica deles em microficha, para achar o endereço da Church Satan. Lá mandei uma carta. Aí recebi uma carta padrão de volta, sabe? Mas eu vi que era um caça-níquel ali. Falei assim, ah, você paga 100 dólares e você ganha uma carteirinha de satanista. Falei, pô, grande porcaria, né? Ah, eu faço aqui uma carteirinha. É, você pega essa carteirinha, né, meu? Porra. É, eu acho que é um negócio esquisito, né? Não gostei. E aí falei, pô, me cobra dinheiro? Eu quero ficar... Eu quero ganhar dinheiro para ser satanista. Aí o cara pega e me cobra dinheiro. Ah, tem um esqueminha aí, né? É, falei, o que pagar? Falei, não, esse diabo está jogando muito sujo já, né? O diabo está muito capitalista. É, está capitalista, né? Se for para dar dinheiro, eu vou na igreja. É, pois é. Salve, salve o pessoal da igreja. No final das contas, parece tudo a mesma coisa. Mas sabe que no final das contas, chega a mesma coisa? Hoje em dia, quer ver? Fazer um parênteses aqui. Depois eu volto nesse aí. O que faz a pessoa entrar no satanismo? Ele quer dinheiro, ele quer poder, ele quer glamour, ele quer beleza. Quer ser aceito. É, quer ser aceito. Aí, o que as pessoas vão buscar hoje na igreja? É prosperidade. Prosperidade não é, lota a igreja. Você falou, o culto da prosperidade lotou a igreja. Então, eles querem prosperidade, eles querem milagre, eles querem unção, eles querem poder, eles querem títulos, status, prestígio. E pertencimento também. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Ele conseguiu trazer, o diabo conseguiu contaminar a igreja, no ponto de ela vibrar na mesma frequência que ele. Ou seja, então as pessoas estão indo na igreja em grandes massas, você pensa, puxa, nós temos 40 milhões evangélicos no Brasil, por exemplo. Mas, olha, você passa o peneira mesmo, é uma minoria. É minoria, talvez 5%. Que é fiel realmente. Que é fiel, porque a maioria vai na igreja por interesse, não vai por amor. Vai por interesse em querer ganhar alguma coisa, levar alguma vantagem, vai para pedir, não vai para se doar. Não estou falando de dar dinheiro, mas falando assim, de realmente se entregar ali, sabe? Fazer uma adoração legítima. Colocar a vida em prol dos outros. Exato, exato. Ajudar as pessoas a fazer o bem. As pessoas são muito egoístas, né? Então, isso daí foi uma coisa plantada, satanismo fez isso, né? Eu fiz parte desse grupo, inclusive, década de 80 e década de 90, se infiltravam nas igrejas e espalhavam o que a Bíblia hoje coloca como doutrina de demônio, né? E doutrinas humanas. Então, uma vez que você entrava nas igrejas, você começava a estimular a vaidade das pessoas, né? De um líder, de um pastor, como você é bom, você é o cara, você tem o dom, você tem a unção, você tem a unção do profeta Elias, né? Você é um Moisés, você é um Davi, né? Então, e começaram a espalhar essa questão de dinheiro também. As pessoas mais que conseguiram cargos na igreja, satanistas, né? Começaram a espalhar essa história de, ó, precisamos ganhar dinheiro, faz o voto. É um peão duplo. Faz o povo fazer o voto de mil reais, né? Quer dizer, você tem que dar mil reais pra Deus. Quer dizer, não importa se você ganha um salário mínimo, se você é aposentado, você tem que dar mil reais. E tem o grupo do puxa-fila, né? Que, vamos supor, o pastor pediu mil reais pro povo lá, pra galera, né? Que é um voto, porque aí vai ter a benção, a prosperidade e o escambau. Aí é combinado isso, combinado nos bastidores. Tem uma meia dúzia de pessoas que vão na frente, que se levantam, põem o envelope vazio no gasofilácio. Tem nada. É o puxador de fila, pra trazer o quê? O efeito manada, né? Aí vai todo mundo atrás. Ah, tem gente que tá doando, vou doar também. É, vai no efeito manada. As pessoas acreditam mesmo nisso. Acredita, vai no efeito manada. Mas isso é algo do satanismo ou é algo só dos caras filhas da puta querendo ganhar mais dinheiro? Pois é, foi algo plantado pelo satanismo. Mas para isso vingar, tem que ter um coração disposto pra aceitar aquilo. Quer dizer, eu te proponho uma coisa, né? Um negócio sujo, por exemplo. Vamos assaltar um banco, né? Vamos fazer uma casa, fazer tipo a casa de papel aí. Vamos fazer um assalto daqueles, né? Você pode aceitar ou pode recusar. Então depende muito do seu coração. Então foi apresentado diante desses líderes, né? Essas algumas coisas, né? Os satanistas apresentaram alguns modelos pra eles. Eles aceitaram. A maioria aceitou. Tanto é que depois formou-se no Brasil uma coalizão apostólica brasileira. Já ouviu falar disso? Não. Pois é. Tem apóstolos hoje agora na igreja, né? Só que apóstolo, biblicamente falando, não existe. Não existe apóstolo para os dias de hoje. Os apóstolos foram só pra época de Jesus. Só pra aquele momento histórico. O que define um apóstolo? Nem sei. Ah, ele é tipo um cara muito conectado com Deus, assim. Mais do que a maioria. É a minha concepção de que ele não entende nada sobre isso. É. Sim, ele tem essa conexão. Mas é essa a ideia que quer a gente passar. É isso mesmo. Que ele é mais conectado com Deus, mais do que a maioria. Que ele tem uma autoridade superior. Ou que ele é mais espiritual, né? Ou que ele tem uma sabedoria superior. Essa é a ideia. Ele é único. Isso. Dentro da fé. Exato. É o conceito que colocam hoje. Errado, contaminado, pra enganar o povo. Qual é a definição bíblica de apóstolo, né? No livro de Atos, no capítulo 1º, Pedro, que foi um dos primeiros líderes da igreja. Jesus comissionou a Pedro, né? Como sendo os primeiros líderes da igreja. Eles estão vendo, conversando entre eles ali, como vão substituir Judas. Porque eles eram 12. Poxa, como é que a gente vai substituir Judas? Aí eles chegam num tal de Matias, né? E esse Matias acaba não rolando. Não deu certo. Eles já tiraram sortes ali, né? Não foi uma coisa de orar, de tentar ouvir a voz do Espírito e tal. E esse Matias não rolou. Mas Pedro, ele dá uma dica. Olha, pra ser apóstolo, é necessário que você seja testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Então, entre a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou, e a ascensão, quando ele subiu aos céus, a Bíblia diz que passou um período de 40 dias. Nesses 40 dias, cerca de 500 pessoas viram ele, viram Jesus. Então, nesse período, quem viu isso, quem viu a ressurreição, ele tem a chancela de apóstolo. Porque ele foi testemunha ocular. Paulo é o último a ver Jesus. Por isso que ele é apóstolo também. Lucas, que andava com Paulo, Lucas era um historiador e um médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e também escreveu o Livro de Atos. Lucas, ele andava com Paulo, mas ele não se intitula apóstolo. Em momento algum, ele não fala, eu sou apóstolo. Eu sou Lucas. Marcos, o Evangelho de Marcos, que é um evangelista, são quatro evangelhos. Jesus escolheu 12. Só que desses 12, nem todos escreveram evangelhos. Marcos não está entre os 12. Jesus não escolheu Marcos. Então, Marcos, ele não se intitula apóstolo. Ele não fala, eu, Marcos, apóstolo. Ele não fala isso. Ele não é apóstolo. Porque ele não viu Jesus. Ele não foi testemunha ocular. Então, essa é a primeira premissa. Então, os apóstolos de hoje não foram testemunhas oculares de Jesus, da ressurreição de Jesus. Não foram chamados pelo próprio Jesus. Então, quando formaram essa coalizão, me chamaram para fazer parte. Olha, vem fazer parte também. E qual era a ideia? Olha, a gente vai criar um grupo, porque está tendo muito pastor por aí. Então, nós vamos criar um grupo mais eclético. Então, mais superior. Então, as pessoas, nós vamos vender imagem para o público, para o povo, de que quem estiver debaixo de uma cobertura apostólica, e esse negócio de cobertura é outra palhaçada, cobertura apostólica, está mais protegido. Quer dizer, o demônio não pode pegar. O demônio não pode atacar, porque aquele apóstolo está orando por você, mediante um pagamento. Ah, entendi. Tinha igrejas que tinham cobertura apostólica, que pagavam carnê para o apóstolo. Todo mês pagavam um valor. A igreja pagava, às vezes, 10 mil para o pastor todo mês, para manter a cobertura apostólica. Essa igreja tinha a cobertura apostólica do apóstolo fulano de tal. Aí remetia um certo prestígio. Então, essa coalizão apostólica no Brasil, quando me convidaram, eu falei, não, gente, mas isso aqui está errado. E eles falaram para mim, nós sabemos que está errado, mas o povo não sabe.